Naufrágio ao largo das ilhas Comores, pelo menos 50 mortos, incluindo crianças, é o balanço trágico de um naufrágio ocorrido ao sul do arquipélago das Comores, no Oceano Índico. O incidente ocorreu quando os motores de um barco de passageiros falharam durante uma tempestade. O barco transportava mais de uma centena de passageiros que se dirigiam da capital, Moroni, para a ilha de Anjoan.